Porque agora a gente traz a atualização, inclusive, do estado de saúde do cantor Arlindo Cruz. O sambista está internado por causa de uma cachumba bacteriana. Em um vídeo postado nas redes sociais, o cantor já aparece, inclusive, sem os inchaços característicos da doença. A gente, inclusive, lembra também, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. Os filhos do artista passaram o dia dos pais com Arlindo no hospital. E eles falaram, inclusive, que a previsão de alta do cantor é para os próximos dias. Quer ver? Vamos ouvir. Vai lá. Dia dos pais, querido. Estamos aqui com o nosso paizão. Desejamos o dia dos pais. Domingo de muito amor para todo mundo. Deu um trabalhinho, Flora. É, inventou de ter cachumba depois de velho, gente. Mas está tudo bem, está ótimo. Daqui a pouco a gente está em casa de novo. Já está bonitão, sem inchaço. Não é, rapazão? Estamos aqui dando amor, recebendo amor. E passando o dia inesquecível. Mais um dia dos pais. Vai lá. Do meu pai maior, do meu amor. Melhor pai do mundo, gente. Melhor pai do mundo. Beijinhos. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Melhoras para o nosso queridíssimo Arlindo Cruz. Melhoras para o meu pai do mundo. L USA e over, tem...